Alguém rush aí, vai Pra ver se... Não, sei lá Eu vou esperar pra ver se... Se alguém morrer... Se alguém morrer nesse tempo, eu pego a arma Você tá metendo louco esse meta do Rainbow Six aí Não, é do Jamie, pô É meta do Jamie É meta do Jamie, se alguém morrer nesse tempo Eu nem engan... Ai, eu sou a caverna! Como que o cara já tá caverna? Eu não sei se... Como que o cara já tá caverna?